Música Deus mandou uma estrela no céu Para fazer o bem de verdade Esta estrela brilhou em Congonhas Para curar a humanidade Foi a guia de Zé Arigó Que brilhou até no estrangeiro Deixou de brilhar aqui na terra Enlutou o nosso Brasil inteiro Música Arigó só fazia bondade Seu coração era grande demais Não separava o pobre do rico Para ele eram todos iguais Muitidão procurava Arigó Tinha alguém já desenganado Com a graça divina de Deus Dali já saia curado Música Arigó era pobre e humilde Sua vida não tinha grandeza Só gostava muito de rosas Porque é rosa vem da natureza Recebeu o milagre de Deus Para no mundo fazer caridade O seu nome ficou na história E partiu para a eternidade Música 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 Música